Amigo meu, vai ser bom ver você aqui, camarada Ver você aqui, camarada Pra variar Pessoal, acabamos de assinar o contrato aqui no clube Clube da Eletropaula para o evento Dia de Ouro Vou contar com vocês todos aqui Desse lugar maravilhoso, dessa represa Aqui já é uma das áreas de camping que vocês vão ficar Aqui ficou acampado a seleção da Holanda Também é mais uma área de camping que vocês vão ter Aqui a quadra, são duas quadras imensas aqui Que vai acontecer o evento da Cordão de Ouro Espero todos vocês Prove que você é da Cordão de Ouro E chegou em peso Você chegou junto Você não é aquele que só está na Cordão de Ouro Você é aquele que é da Cordão de Ouro Você vai chegar junto comigo Estou lhe esperando Eu sei aqui, camarada Travaria No São Beto o Grande No São Beto o Pequeno Cavalaria